o que que eu fiz aqui fala galera do canal sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje nesse vídeo de hoje aqui no canal do gospel tech eu vou tentar trazer aqui uma nuance né sobre intercessão de acordes e mas né não tão avançado com muitas coisas mirabolantes mas de maneira que fica bem fácil da galera fazer aqui é algumas pessoas me chamaram no WhatsApp pedindo aquela música para fazer aquela canção Deus está aqui Aleluia então se contar é vou fazer ela em dó maior aqui deixa eu te mostrar como que eu penso essa música é ó Deus dó está aqui Aleluia tão certo como que eu então ela tem essa caidinha ó Deus está aqui sol menor e o dó tão certo como a que eu respiro eu vou tocar ela simplesinha depois vou dar um incremento tão certo como a manhã intercessão de acordes são dois né que chamamos de chamamos de poliacordes tão certo como a manhã que se levanta tão certo como eu te falo e pode se me ouvir e qual como que a forma que eu toco que eu penso essa música vou lá ó Deus está aqui tá eu não vou fazer com tanta passagem para não ficar embolado na sua cabeça você não compreender fica assim ó Deus está aqui eu uso esse shape de sol menor ó eu uso esse shape de sol menor ó Ale… 7,9 né? Aleluia 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 tão certo como a que eu é é igual é tão certo como amanhã esse leôn que ele se levanta então o que que rolou aqui ó Deus deixa eu mudar o timbre cara esses acordes assim mexem um pouquinho dá uma emoção né então ficou assim ó vamos lá ó Deus está aqui Ale ó tá tão sendo como a que é tão sendo como a manhã que se levou tão sendo como eu te falo e bó diz-me ouvir vamos colocar uma levadinha um ritmozinho aqui é galera se inscreve no canal deixa o seu like é muito importante para o crescimento do canal se você tem sugestão você querer me ver tocando alguma música passando alguma música aqui e tal é coloca nos comentários aí tá eu vamos colocar essa levadinha aqui gosto um góspelzinho aqui tá vai entrar ó Deus está simples aqui Aleluia Tão sendo como eu te falo e bó diz-me ouvir ó Deus está aqui Aleluia Tão sendo como eu te falo e bó diz-me ouvir ó Deus está aqui Aleluia Deus está aqui ó Deus está aqui ó A, O, Si, mão direita, um Lá. 7, 9 mais, né? É. Ó, ó, A, A. Ele, aí entrou. Parece que é difícil, mas não. É um pouquinho, sim. Mas vamos lá. Ó, ó, ó. Tão certo como amanhã quis se parar. Tão certo, tá? Fá com certo. Como amanhã, Fá com Sol. Que se levanta. Baixo em Si com Lá maior aqui. Aí aqui você vai fazer um baixo em Mi. E na mão direita aqui, ó. Sol sustenido. Ré, Sol. Vá. Aí agora você vai vir aqui para o lance do Si bemol com Dó invertido. Fá, Lí, Lí. Ó. É. Fá, Ló. Um flapzinho aqui, ó. Aí esses lances, cara, você tem que ir treinando ele, tá? Para quando tocar na música, você já acontecer. Ó. É. Fá. 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 Não sei se deu para te ajudar de alguma maneira, mas é por aí o caminho. Deus está aqui, não sei se deu para te ajudar de alguma maneira, mas é por aí o caminho. Deus está aqui, não sei se deu para te ajudar de alguma maneira. Deus está aqui, não sei se deu para te ajudar de alguma maneira, não sei se deu para te ajudar de alguma maneira. Deus está aqui, não sei se deu para te ajudar de alguma maneira. Você só vai ter essa destreza no dedo se você treinar. Também não adianta você pegar um vídeo de sete minutos. Eu tento até fazer o vídeo o menor possível, mas é difícil você gravar um vídeo curto. ensinar as coisas complexas assim. É... Olha... Deixa o seu like aí, se inscreve no canal, vai ser muito bom para mim, para avançar mais com o canal. breve, breve meu curso vai estar saindo aí, galera. Deixa o seu like e se inscreve. E aí E aí